Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês da Flow de Cravo. Gente, a Flow de Cravo essa semana está com muitas novidades. Olhem só esses lindos vestidos na malha canelada. Um lindo mais do que o outro, né? Veste um tamanho único. A partir de 10 peças fica de apenas R$ 9,50, gente. Tá muito baratinho. R$ 9,50. Somente isso. Vestidos canelados. A partir de 10 peças. Tem esses modelos lindos, maravilhosos. Aí vocês vão adquirir por apenas R$ 9,50. Blusinha senhora na malha liganete. Tamanho único. A partir de 10 peças. Fica de R$ 8,00. Olha que baratinho, gente. R$ 8,00. O bom porque ela tem variedades de modelos. E envia pra qualquer lugar do Brasil, certo? Envia correios, excursões, transportadora. A partir de 10 peças, gente, já é valor de atacado, certo? Ela trabalha também com conjunto liganete, gente. O conjuntinho senhora. Conjunto senhora, que é bem procurado. Num tamanho único. Fica de R$ 14,00. Calcinha. Tamanho único. Vai achar até um R$ 42,00. R$ 3,00. Adulto. Camisolas e babydoll na malha liganete. No tamanho M, G e GG. Por apenas R$ 11,00. Olha que baratinho. Olha, toda semana tem estampas novas, certo? Fica de R$ 11,00. Ela tá com novidades pra vocês essa semana. De calças. Calças jogger, certo? Do 36, a numeração 44. A partir de 10 peças, fica de R$ 35,00. Também está com novidades. Vestidos na malha liganete. No tamanho G, fica de R$ 9,50. E no tamanho GG, fica de R$ 10,50. Então, meus amores, não percam tempo. Corre já. Faça um pedido de vocês. Com a flor de cravo. Ela entrega tudo certinho. Na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do WhatsApp. Pra vocês não perder mais tempo. Corre já fazer o pedido de vocês. Estocar a loja. Porque tem muitas novidades aí pra vocês. Com um preço maravilhoso. Ideal pra quem tem loja de preço 1. Sacoleiros, sacoleiras. Certo? Logista e atacadista. Vem estocar a loja com a flor de cravo. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Ficam ligadinhos porque estou com muitas novidades pra vocês essa semana. Tchau.